Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva no pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva no quadro, em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Peça meu livro, querendo te empresto Se impere da coisa, sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo